O federal Luiz Roberto Barroso determinou a instalação da CPI da Covid, pedida por mais de um terço dos senadores. A Camila Bonfim traz os detalhes pra gente. Boa noite, Camila. Oi, Bonner. Boa noite pra você, pra Renata e pra todos. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso foi tomada em uma ação apresentada por parlamentares ao STF que querem a instalação dessa CPI, justamente pra investigar as ações do governo federal durante a pandemia. Desde fevereiro, a CPI já tem 31 assinaturas, portanto, mais do que as 27 necessárias pra começar a funcionar. Só que ainda falta a leitura em plenário. Como isso não aconteceu, o caso foi parar no Supremo e há pouco o ministro Barroso determinou ao Senado que instale a CPI. Na decisão, o ministro Barroso lembrou, afirmou que a Constituição estabelece três requisitos para que uma CPI comece a funcionar. Que tenha um terço dos representantes da Casa, que tenha um fato, um objeto esclarecido, específico a ser apurado e também que tenha uma definição de prazo de investigação. De acordo com o ministro, nessa decisão, o que se discute é o direito das minorias parlamentares de fiscalizarem ações ou omissões do governo federal no enfrentamento da maior pandemia dos últimos 100 anos, que já vitimou mais de 300 mil pessoas apenas no Brasil. Não parece haver dúvida, portanto, de que as circunstâncias envolvem não só a preservação da própria democracia, mas também a proteção dos direitos fundamentais, a vida e a saúde dos brasileiros. Na decisão que determinou a abertura da CPI, Barroso também disse que o perigo da demora está demonstrado em razão da urgência na apuração de fatos que podem ter agravado os efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19. É relevante destacar que, como reconhece a própria autoridade impetrada, a crise sanitária em questão se encontra atualmente em seu pior momento, batendo lamentáveis recordes de mortes diárias e de casos de infecção. Segundo o ministro Barroso, não cabe omissão ou análise de conveniência política por parte do presidente da Casa Legislativa sobre o momento que a CPI deve ser criada ou começar a funcionar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disse há pouco, agora à noite, que vai cumprir a determinação do ministro Barroso, mas criticou a decisão do ministro. Eu considero que CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da cura. E, para além de um ponto fora da cura, pode ser o coroamento do insucesso nacional do enfrentamento da pandemia. Então, uma decisão equivocada e que invoca precedentes absolutamente inadequados para o momento do país. Olha, o Pacheco disse também que fará a leitura do requerimento na primeira sessão, já da semana que vem. Agora há pouco, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse numa rede social, ele fez críticas à decisão do ministro Barroso. Disse que os esforços deviam estar concentrados em combater a Covid e vacinar os brasileiros. Falou em hora de união, não de politização e caos. E o Palácio do Planalto não vai se manifestar. Renata Bonner. Obrigado.